POP TV, O Popular na Rede. Pessoal, recuperando hoje nossa edição impressa, como todo mundo sabe, quinta-feira, dia de edição impressa do jornal O Popular. E hoje a gente traz na capa aí a nossa manchete, nossa matéria principal sobre essa vitória que o ex-prefeito Olisandro José Ferreira conseguiu junto ao Tribunal Regional Eleitoral na última semana. Que vitória é essa? Afinal, você de repente está se olhando e se perguntando o que que Olisandro tem a ver com justiça eleitoral se nem cargo público mais ele ocupa? A gente explica para vocês. O que acontece? Como vocês devem se recordar, a gente teve aquelas operações aqui em Araucária lá em 2018, é a Operação Cinecuras, que se desdobrou em três processos penais. Processo da Mensalinho, processo da Alqueire de Ouro e processo da Vida Fácil. São essas três ações penais. Desde que essa ação foi deflagrada, esses processos começaram a tramitar aqui perante a vara criminal de Araucária. A defesa do ex-prefeito Olisandro, assim como de outros réus nessa ação, começou a questionar o local onde essas ações deveriam tramitar, se era mesmo na justiça comum ou se deveria tramitar na justiça eleitoral. Isso por quê? Porque o delator premiado dessas ações, que é o ex-secretário de governo do Olisandro, o João Caetano Saliba de Oliveira, ele menciona em sua delação que abordou alguns empresários para obter recursos e ele menciona que ele chegava para esse empresário dizendo que esses recursos seriam para custear a campanha do ex-prefeito Olisandro lá em 2012. Por conta disso, a defesa do ex-prefeito Olisandro argumentou que esses processos deveriam tramitar pela justiça eleitoral. No Brasil existe, digamos assim, uma preferência de réus para que as ações tramitem na justiça eleitoral, que é tida, não que seja fato, mas que é tida como menos enérgica nas punições, digamos assim. Então, ele entrou com essa discussão, houve uma decisão primeiro do Tribunal de Justiça do Paraná determinando que esses processos fossem remetidos para a justiça eleitoral para que a justiça eleitoral dissesse se era o caso desses processos tramitarem por lá ou não. Posteriormente, a justiça eleitoral, o juízo de primeiro grau, se manifestou dizendo que não, que esses processos não deveriam tramitar pela justiça eleitoral e sim pela justiça comum. Porém, a defesa do ex-prefeito Olisandro e de outros réus novamente entrou com um recurso na justiça eleitoral para instância superior ao juiz de primeiro grau, dizendo que esses processos deveriam sim ser tramitados pela justiça eleitoral. E foi esse julgamento que aconteceu na semana passada pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral. É aquela corte, como vocês veem na imagem, são esses juízes, alguns desembargadores, alguns juízes que compõem ali o Tribunal Regional Eleitoral. São sete membros. E teve essa votação, uma votação muito acirrada que aconteceu. Já havia, esse julgamento já havia começado há algumas semanas, foi suspenso por um pedido de vistas e foi retomado no último dia 21 de outubro. E por quatro votos a três, exatamente, quatro votos a três, foi decidido que, por hora, dois desses processos, o processo da Vida Fácil e o processo da Alqueira de Ouro, devem tramitar, sim, pela justiça eleitoral. A gente recorda para vocês que o Vida Fácil é aquele processo em que o ex-prefeito Lisandro, o ex-secretário de governo e outras pessoas são acusados ali de tramarem uma permuta fraudulenta de um terreno da Coab e que, nessa permuta fraudulenta aí, o empresário dono da Deborcate, incorporadora Deborcate, teria repassado alguns valores para o João Caetano Salibro de Oliveira e para o ex-prefeito Lisandro José Ferreira. Então, esse é o processo da Vida Fácil. E o Alqueira de Ouro é aquela venda superfaturada de um terreno para a Codar, né? A Codar comprou um terreno de um particular, pagou R$ 1,8 milhão e, segundo o João Caetano Saliba, e também o próprio dono do imóvel, ele devolveu R$ 400 mil deste valor para o, então, diretor-presidente da Codar, que era o Marco Antônio Osório. Então, são essas duas. Ainda não há decisão, pessoal, com relação à fase mensalinho. Essa fase mensalinho, a gente vai ter que aguardar ainda o julgamento pelo TRE, também está em fase de discussão lá no TRE, para ver se permanece na justiça eleitoral ou volta daí para a justiça comum. A gente lembra também que essa fase Alqueira de Ouro era uma fase, inclusive, que já havia até sentença condenatória em primeiro grau, com o ex-prefeito Lisando, o Marco Antônio Osório e outros dos réus, sendo condenado a penas que juntas somavam 230 anos de prisão. Então, pessoal, a gente vai seguir acompanhando, a gente vai seguir monitorando e o que tiver de novidade a respeito disso, a gente vai trazendo para vocês. A gente vai fazer isso. Vamos lá.